Olá, pessoal lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu Tarô com Astrologia e vamos ver agora as mensagens para o dia 8 de maio de 2020, sexta-feira, sexta-feira linda, sexta-feira sua linda. Sexta-feira é um dia muito gostoso, né, gente? Pra mim, sexta-feira é o dia internacional do amor, é o dia de beijar na boca, é o dia de comer pizza, tomar uma cervejinha ou fazer aquilo que te traz prazer, aquilo que você goste, né? Com essa quarentena aí, a gente tá meio impossibilitado de beijar na boca, não ser que você esteja fazendo quarentena com alguém, mas vale também aí aquela conversa virtual, né? Então, sexta-feira, gente, vale tudo, tudo vale. E antes de passar aqui pra mensagem, eu quero falar pra vocês de um presente que eu ganhei, eu até postei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, arroba Império do Tarô, você tá perdendo muito conteúdo legal. Então, é muita coisa legal que eu tô postando lá pra vocês, viu, junto com a minha equipe, que tá assim, top do top. E também o Instagram, arroba O Caminho de Vênus, que é o Instagram aí do meu oráculo, que vai ser lançado agora mês que vem. Então, fique por dentro de tudo, a criação, do oráculo, o lançamento, a pré-venda, corre lá e me segue também no arroba O Caminho de Vênus, ok? Mas eu quero falar pra vocês da Laloba. Laloba é da Laysa. Laysa é um docinho. Então, ela me mandou aqui os produtos que ela faz, gente. Vocês não têm noção, olha aqui. Isso aqui é um sabonete pra o signo de gêmeos. Gêmeos, ou divertido. Inteligente, comunicativo, livre. Impaciente, estressado, imutável. Essa sou eu. Do Elemento Ar. É um sabonete de limão siciliano. Então, cada signo tem aí, né, a sua característica e o seu elemento, tá? Agora, mira isso, gente. Olho grego. Isso é um sabonete, ó. Um sabonete olho grego pra afastar aí energias de inveja. Sabe aquele olhão gordão, né, te proteger. Então, muito azul. Olha só que lindo, gente. Gente, perfeito. E esse é um sabonete com cristais. Vocês não têm noção. Isso aqui tudo é cristal, ó. O cheiro. Gente, vocês não têm noção. Eu nem vou usar. Sinceramente, eu não vou usar. Eu tô com dó de usar. Tem um outro também que ela me mandou, que é de limpeza. Que chama Alma Limpa. Esse eu peguei pra usar, deixei lá no meu banheiro. Mas dá dó, gente. Tanto que é lindo. Aí, ela mandou pra mim também isso aqui, ó. É um aromatizante. Olha isso, gente. Tem pérola. Muito deuso. Muito divo. Muito cheiroso. E vem, assim, numa embalagem linda. Eu até fiz uma foto pro oráculo. A foto da campanha de lançamento. Segurando aqui. Eu vou postar pra vocês. Segurando aqui, né. E, assim, cheirando. Como se fosse uma... Isso aqui, na verdade, é uma poção mágica, tá? Então, isso aqui é oquimia. Isso aqui é magia, gente. Super indico. Se você quiser conhecer o trabalho dela, todos os meus inscritos terão 15% de desconto, tá? Quando você for pedir, você tem que falar, ó, eu sou inscrito lá no canal da Cintia, Império do Tarot. Ou eu sigo ela no Instagram também, tá? Ou no Império do Tarot, ou no Cintia Lá em Bernardes, que é o meu Instagram pessoal. Então, é o arroba.laloba.naturais. Arroba.laloba.naturais. Vocês não vão se arrepender, gente. Sem medo de ser feliz, tá? E eu vou até falar com ela que a gente vai lançar uma linha aí bruxesca. Vamos lançar a linha aí da Cintia Bernardes, voltada aí. Tô pensando aqui numa coisa legal, viu, Laysa? Me aguarde. Então, é isso, meus amores. Olha só. O que temos pra essa sexta-feira? Temos a lua cheia, magnífica, que entra no signo de Sagitário de madrugada, às 4 horas e 16 minutos. Enquanto a lua estiver em Sagitário, vamos buscar muito aí o crescimento, desenvolvimento, a expansão. É um período ótimo pra você lançar projetos, semear ideias, tá? E aquilo que você quer trazer expansão futura, né? Então, aproveita. A lua fica em Sagitário, ó, até domingo. Então, sexta, sábado, domingo, às 6 horas e 40, ela entra no signo de Capricórnio, tá? Então, aproveite aí esses aspectos, ok? É permitido dar passos mais largos, né? Porque a sorte vai estar rondando aí. Desfrute de um ambiente espiritual. Também pode ajudar você a se manter equilibrado e fortalecido. Amplie o seu conhecimento. Desbrave o desconhecido. Busque inserir na sua vida algum tipo de conhecimento, né? Alguma coisa que você não sabe. Um texto, um livro, né? Algo aí, tá bom? Então, apenas um aspecto da lua pra essa sexta-feira e ele começa às 5 horas e 48 minutos e vai até às 9 e 10 da manhã. Então, a lua faz o sexto com o Saturno. Saturno aqui, no período da manhã, aí nos oferece ponderação e equilíbrio pra desenvolver qualquer atividade de trabalho. Planeje agora e você vai colher os frutos no futuro. Eu falei isso durante uma consulta hoje, que esse ano é um ano que quem souber planejar vai colher no futuro. Nada vai acontecer assim, pum, né? A não ser o coronavírus, que chegou chegando e pegou todo mundo de surpresa, gente. Todo mundo. Pegou astrólogo, tarólogo, espiritualistas, todo mundo. Pegou todo mundo de surpresa. Eu sabia que esse ano seria, assim, um ano de intensas transformações, né? E seria um ano em que muita coisa viria à tona. Mas eu, sinceramente, momento algum, eu imaginei que nós fôssemos passar aí por uma pandemia, tá? Não imaginei, mas eu estou tranquila. E é essa tranquilidade que eu tento também passar aí pra vida de vocês. Então, planeje pra que você possa colher os frutos lá no futuro. Eu diria que a partir de dezembro, tá? Em dezembro, final de novembro, dezembro, aí, Júpiter e Saturno entram definitivamente no signo de aquário, né? Então, isso vai trazer pra gente aí muita revolução, muita rapidez. A vida vai acelerar. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de transformação, de limpeza muito grande, tá? Vamos entender e aproveitar o momento de uma forma sábia, viu, meu povo lindo? Mensagem de afirmação. Qual a mensagem de afirmação para sexta-feira? Meu Deus! Caiu aqui. A gente pega essas duas que caíram ali. Então, querido, sexta-feira é um dia regido por Vênus. Cor favorável. Todos os tons de rosa. Vermelho, dourado. E também o verde, tá? Verde também é uma cor da deusa Vênus, ok? Olha só. Novamente. Sou um imã para atrair o dinheiro. Eu penso grande e assim eu me permito aceitar os maiores bens pra minha vida. As pessoas me querem e me aceitam tal como eu sou, aqui e agora. Eu contemplo o mundo com um olhar amoroso e de aceitação. Em meu mundo, tudo é perfeito. Olha só que afirmação de criação grande, né? Então, assim, quando você fala em meu mundo, tudo é perfeito, você estará criando pra você um mundo perfeito. Quando você contempla o mundo com amor, as pessoas com um olhar de amor e aceitação, você está trazendo essa força poderosa e essa energia pra sua vida. Eu fecho os olhos e tenho pensamentos positivos e eu respiro bondade. É o segredo, gente. Eu medito regularmente e isso me traz bem-estar. Então, é você meditar, você silenciar a sua mente, né? Você se permitir ficar aí alguns minutos em conexão, ouvindo mantra, fazendo uma oração. E silenciar, deixar a espiritualidade falar. Fazer exercício de respiração e separar aí 5, 10, 15, 20, uma hora, não sei, pra você ouvir a voz de Deus, pra você sentir no seu coração. Isso é a meditação, tá? Adorei. E vamos com a mensagem dos oráculos aí pra nossa sexta-feira, para todos os signos. Quais as energias, qual a mensagem do oráculo, para todos os signos, pro dia 8 de maio de 2020. Qual a mensagem, qual a energia, qual a orientação para os nossos corações? 8 de maio de 2020. Peço que o oráculo traga a resposta, a luz e a orientação para os nossos corações. Então, vamos lá, meus arianos. Uau, que lindo. Arias, temos aqui a carta dos lírios, olha só. Então, queridos, um dia de harmonização, um dia de paz, de tranquilidade, de energias positivas, tá? Um dia zen, é mais ou menos assim. Hoje ninguém vai tirar a minha paz. Hoje eu me recuso perder a paz, né? E você segue nessa vibe gostosa, tá? Eu vejo aqui também, até de repente aí, um reajuste com alguém. Uma harmonização, uma reconciliação, mas eu sinto assim, até senti um cheiro de rosas aqui agora, viu, Aris? Um dia perfumado, um dia bom, um dia muito espiritual para vocês. Conexões com pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário. Touro. Meus taurinos, temos aqui a carta do labirinto. Então, touro, pode ser um dia aí onde você vai, assim, correr bastante, né? Tentando achar, correndo atrás de algo, tentando resolver uma situação, tentando achar uma resposta, tentando abrir aí alguma porta, alguma coisa. Toma bastante cuidado para você não se cansar de uma forma inútil, né? Porque aqui no labirinto a gente roda, roda, roda e não chega a lugar nenhum. Então, acerta aí os seus pensamentos, ordena os seus pensamentos, trace metas, tá? Vá atrás daquilo, procure controlar a ansiedade, nada, você não vai conseguir nada no nervosismo, nem na agitação e nem na pressa. Então, muita calma nessa hora, muita paz, respira, se oriente, que você vai conseguir aí a resposta, tá? Você vai conseguir aí achar o seu caminho para esse dia, tá bom, touro? Beijo. Gêmenis, uhlalá, gêmeos, temos aqui a conexão com a deusa Vênus, a carta do prazer, gente. Então, gêmeos, se liguem, um dia muito prazeroso, um dia aí onde gêmeos estará se sentindo, né, lacrador. É um dia bem voltado aí para aquilo que te traz prazer. Então, é o amor, é o prazer, é você se sentir bem, é o empoderamento, é a prosperidade também, tá? As boas notícias e ótimas conexões aí para gêmenis, meus parceiros. Respostas chegando também, convite, resposta, uma comunicação, viu, gêmeos? Câncer, câncer, temos a carta do anel, um dia muito forte para as suas alianças, tá? Uma aliança de trabalho pode ser fechada, uma aliança aí amorosa também, ela pode ser fortalecida ou pode aí começar. Aqui a gente tem o as de paus, que é a origem, a força do início, né? Um caminho novo, algo novo até mesmo te surpreendendo, ok? E alianças espirituais também, viu, câncer? Faça alianças espirituais, tá? Como são essas alianças? Muito simples, quando você convida Deus, quando você convida o universo, quando você convida uma egrégora que você tenha fé pra fazer, pra ser seu parceiro em algo, isso é uma aliança espiritual, tá? Aproveita, câncer. Leãozinho, Leãozinho, a carta do relógio. Então, Leãozinho, é um dia aí pra você saber esperar e pra você não perder o seu tempo. Defina suas prioridades, tá? Ilumine aí os seus pensamentos também. Boas notícias vão chegar, algo vai ser anunciado pra você. Algo importante vai ser anunciado. É, aproveita o seu tempo, não perca nem um segundo do seu tempo com aquilo que não te acrescenta. Não perca energia. Não jogue fora o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Ok, Leãozinho? Purpurinas do meu coração. Beijo. Agora é Virgem. Uau, Virgem tá numa vibe boa, viu? Virgem, temos aqui o Cavaleiro, olha só. Um dia de satisfação. Um dia onde algo novo também pode iniciar. Um dia que pode trazer pra você rapidez, velocidade, aquele momento de agir. Quando você sente a vida andando, a vida fluindo, tá? Boas notícias chegando aí pra você. E realização de desejos, paixão, alegria, paixão, tesão pela vida, viu, Virgem? Adoro. Mira que rica, né? Librinha. Meus Librinhas, a carta da torre nessa sexta-feira pede que vocês se protejam. Que vocês se blindem contra todo e qualquer tipo de energia. Interferências negativas, energia. Procurem elevar o seu pensamento. Busquem olhar as coisas de um modo mais amplo. Busquem olhar as coisas acima da situação atual. Pra que você tenha aí uma visão e entendimento melhor. Acredito que muitos de vocês estão saindo aí de um final conturbado. De um ciclo conturbado. De um período conturbado. E é como se você começasse a enxergar a luzinha no final do túnel, tá? É uma carta que pode falar de viagens também, ok? E proteção, né? Muita proteção, tá bom? Librinha. Beijo. Escorpião. Uau! Olha só, Mary. É pra você esse coração lindo, viu, escorpiana? Então, gente, escorpião tem aqui a carta do coração, né? É o amor que se manifesta. É o amor que chega. Novidades, notícias em relação ao amor ou uma novidade boa. Algo que vai acelerar aí o seu coraçãozinho. Te trazer alegria. Te trazer um renovo, tá? Cuida do seu emocional, ok? Mas eu vejo muita vibração de amor. Muita energia de amor. Principalmente nessa lua aí, né? Lua cheia em escorpião. E aí, a lua entrando em Sagitário, nessa sexta-feira, a vida anda. Beijo. Conexões com pessoas de água, câncer escorpião ou peixes, tá? Peixe tá tudo de bom, gente. Mira só que coisa rica. Sagitário. Sagi. Que trelelê maravilhoso, hein, Sagi? Sexta-feira com a energia dos pássaros. Então, alegria, tá vendo? Mila. Minhas Sagitarianas lindas. Minhas alunas. Todos os meus Sagitarianos aí. A Raquel, a Mila. Gente, é muita gente. Sagitário é ciumento, né? Aí, na hora que eu tô lendo, assim, me dá um branco. Dá um branco total. Aí, depois, os meus Sagitarianos ficam. Você não lembrou de mim. As minhas alunas. É, Mestra Amada, muito obrigada por se lembrar de mim. Gente, todo mundo tá no meu coração, tá? Então, olha só. Alegria, notícias, felizes, liberdade. Um frenesia aí, um saracutico. Eu sinto que vai ter, assim, vai rolar um clima bom. Vai rolar um love gostoso, tá? Vai rolar notícias boas aí, alegrando o coraçãozinho, alegrando a alma de vocês. E são colheitas, viu, minhas pessoas? Mas, ó, Sagi, não posso deixar de falar. Controla a ansiedade. Tenha paciência, tá? Capri. Capricórnio é a carta da árvore. Estabilidade, raízes fundas, força, muita nutrição, muita cura pra vocês. Eu sinto essa árvore trazendo sombra, trazendo aí uma energia gostosa, tá? Hum, Capri, é um dia aí que você vai, assim, comida, gente. Eu não sei porquê. Comida. Eu vejo, assim, eu sinto vocês comendo coisas boas, coisas gostosas, matando vontade de comer alguma coisa. De repente, até o fruto, né? O fruto aí, o fruto bom que todo mundo gosta. Aproveita, viu, Capri? A colheita vai ser boa, tá? Muita proteção espiritual, muita força nas alianças, tá? E eu vejo, assim, muita conexão com a Gaia, com a Mãe Gaia, com a Mãe Terra. Trazendo e projetando, não apenas pra vocês, mas pra sua família. Cura. Muita energia de cura, tá bom, Capri? Beijo. Agora, vamos para Aquário. Aquário, temos aqui a Carta da Lupa. Então, Aquário, é um dia que a sua visão vai estar aí ampliada. Descobertas importantes, tá? Você pode descobrir alguma coisa, enxergar alguma coisa. Entender alguma coisa. Preste bastante atenção em tudo aquilo que você for assinar. Tudo aquilo que você for ler. Leia, releia também, pra que você entenda direito, tá? E é um dia também, é onde eu sinto que vocês estão na mira das pessoas. É como se tivesse pessoas aí te olhando, te observando. Observando vocês, ok? Beijinho no coração. Finalizando com meus peixinhos. Meus peixinhos, temos aqui a Carta da Foice. Então, essa Carta da Foice, ela pede limpeza, tá? É um momento aí que vocês devem cortar definitivamente com algum tipo de situação. Sentimento, pessoas, lembranças, memórias, pensamentos, tá? Aquilo que não tem energia pra crescer na sua vida. Aquilo que não faz mais sentido. Chegou o momento de eliminar. E essa Carta também, ela fala da colheita. Então, eu vejo aqui uma colheita de dinheiro, uma colheita de prosperidade, de abundância e de fertilidade chegando pra vida de vocês, tá bom? Notícias aí sobre dinheiro, tá? E conexões com pessoas de terra, touro virgem ou capricórnio, ok, meu povo? Beijo lindo no coração de vocês. E não se esqueçam, amanhã nós temos a live Momento com Vênus, às 18 horas, aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.